E essa é pra quem tem o cavalo show papai Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show Chega na luz do outro, o touro sai voando E vai se aproximando do primeiro cal Eu me deito na cela e meu cavalo sai Chamou na canhota e o touro cai E a galera que tem voz alta Eita cavalo show papai Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show Meu cavalo é show, é show papai É show papai Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Eita cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Eita cavalinho não é de brincadeira Não perde uma carreira, não perde uma carreira com ele, o touro cai É manzumar por teres, Deus pergê Pode chamar nos dedos que a pancada é pra trás É pá, é pranse, é pamos É show, é show, papai Meu carvalho é show, meu carvalho é show Legenda por Sônia Ruberti